O que é a viola da terra? A poeira é um instrumento que tem vindo a desaparecer, ou quase desaparecer do nosso panorama musical. É a viola da zona de Coimbra, da beira litoral e também um bocadinho da beira interior. É um bocadinho, em termos de morfologia, é um instrumento ligeiramente mais pequeno que a viola da terra. Mas também é um instrumento de cinco ordens de cordas, três triplas, duas triplas e três duplas, tal e qual a da vossa viola da terra. O que é a viola da terra? O que é a viola da terra? Amém. 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 Amém.